Ovo Sadar, o eterno apaixonado. Verdade, eu nasci, migrei em Crato, Ceará, 100% cearense e estive em Brasília por 30 anos, quando fui professor de língua portuguesa da rede pública do Distrito Federal e agora, depois que aposentei, vim parar aqui em Fortaleza. Quatro meses em Fortaleza? Quatro meses aqui na nossa terra natal. E aí, vamos apostar um pouco nessa carreira, são músicas solos, não fala o que é o seu trabalho. Eu tenho mais de 100 canções autorais, inclusive já música em filmes, filmes, né, que tem um filme Olhos da Chapada, que é do Franciola Alencar lá de Crato, que é a Chapada do Araripe. Que tem também quatro das minhas canções no filme Zumbi Quilombo dos Palmares, que foi lançado agora em janeiro, dia 20 de janeiro, lá em São Paulo, do Lula de Oliveira. Tá, e o Instagram dessa fera que você observa aí na telinha, josilsonlobo, arroba josilsonlobo, e o WhatsApp é o 998-460-35. O prefixo é de Brasília, tá aí, é meia 1, meia 1 Brasília. Vamos trocar agora, meu patrão, e vamos mostrar o seu trabalho? A ilha de Brasília. Bora, bora, sou da caixa, amigado. Josilson Lobo ao vivo, TV Metrópole, com Paulo Sada. Ser poeta do sertão, precisa conhecer bem o lugar, para fazer melhor o humor, tem que ser do Ceará. Patativa do Açaré, o nosso poeta nato, nos deixou sua poesia, o Nordeste e seu retrato. Felicidade a gente canta, raízes tem nesse chão, por isso que ele faz bater forte o coração. Por isso que ele faz bater forte o coração. Saltidade dentro do peito, esperança no sertão, terra de gente unida, trata todos como irmão. O artista que reinou, exemplo foi Gonzagão, mostrou o encanto, a terra, a riqueza da nação. Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Ser poeta do sertão Precisa conhecer bem o lugar Para fazer melhor humor Tem que ser do Ceará Batativa do Açaré O nosso poeta nato Nos deixou sua poesia O nordeste e seu retrato Felicidade a gente canta Raízes tem nesse chão Por isso que ele faz Bater forte o coração Por isso que ele faz Bater forte o coração Saudade dentro do peito Esperança do sertão Terra de gente unida Trata todos como irmãos O artista que reinou A exemplo foi Gonzagão Mostrou o encanto à terra A riqueza da nação Lê, 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 lê Lê, 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 lê Lá, 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 lá Lê, lê, lê Presidente Tinta ocular Rússi